Olá, terceiro ano, vamos lá para a nossa aula de ciências, né? Eu sei que vocês gostam muito da aula de ciências e o nosso conteúdo desse bimétrico está muito interessante, que é falando sobre o ar, o ar que respiramos, o ar que precisamos para viver, né? Então ele diz assim, propriedade do ar, mas está na página 5 e 6 do livro 4, tá? Já estamos no livro 4 da aula de ciências, tá bom? Já estamos usando o livro 4. Vamos lá. Então nós temos aí, eu coloquei uma imagem para vocês. Do ar em movimento aqui, ó. Temos aí alguns objetos em movimento aí no ar, né? Aí ele diz assim, as propriedades do ar. Quais são as propriedades do ar? Nós temos aí, o ar não tem forma definida, não tem como a gente definir como o ar é, né? Não tem. Então ele diz que a bola, a boia de piscina e o balão estão cheios de ar. E apresenta diferentes formatos. Na verdade, aqui nós temos a bola, nós temos o balão e nós temos a boia, né? Assim, o ar que preenche esse objeto assume o formato de cada um deles. Portanto, podemos afirmar que o ar não apresenta uma forma definida. Por quê? Você vê que a bola, ela é redonda. Você colocou o ar lá nela, ela ficou redondinha. O balão, uma estrela ali, ele deu outro formato. Ele tá com o ar, né? Mas ele deu outro formato. A boia também é um outro formato. Então isso quer dizer que o ar, ele não apresenta uma forma definida. É uma forma definida, ele é uma forma indefinida, não é verdade? Adquirindo diferente formato de acordo com o objeto que o contém. Então de acordo com o objeto que eu vou usar o ar, ele tem uma forma diferente. Então isso nós chamamos, dizemos que o ar, ele não tem uma forma definida, tá? Vamos lá. Então, o ar ocupa espaço? Será que o ar ocupa espaço? Quem sabe me dizer ali se o ar ocupa espaço? Alguém sabe? Vamos lá, pessoal. O ar ocupa espaço? Presta atenção aí no livro de vocês que diz assim, Gabriel está enchendo um balão de festa. Observe que no início o balão está pequeno, né? Você observou aí. No início ele está, ó, pequeno. E apresenta determinado formato. Ele tem uma forma. Conforme Gabriel vai soprando o balão, vai ficando maior e adquirindo o formato arredondado. Portanto, quando se enche o balão de ar, o formato dele se altera. É, podemos dizer que o ar ocupa espaço, né? Então, conforme eu vou usando o ar, ele vai ocupando o quê? Espaço. Você observa que o balão no início, ele tem um formato pequenininho. No segundo, ele já cresceu mais um pouco. Ele ocupou, no caso, mais espaço. E no final, ele deu o formato arredondado, ocupou o espaço maior. Então, podemos dizer que o ar ocupa espaço, sim. Ok? Olha aí, ó. O primeiro balãozinho, ó, pequenininho no formato. O segundo já tem outro formato. E o terceiro também. Então, cada um vai ocupando um espaço. Então, o ar, ele ocupa espaço, sim. Ok? Agora, ele diz assim, o ar tem peso? Será que o ar tem peso? Quem sabe me dizer aí? Quem vai responder aí se é sim ou não? Quem acha que o ar tem peso? Quem acha que o ar não tem peso? Vamos lá. Você estudou que o ar é constituído de gases, não foi? Poeira, micro-organismos e vapor de água, não é verdade? O peso dessa substância pode ser medido em balanças e por isso podemos afirmar que o ar tem peso, sim. Ok? Então, o ar, ele tem peso. Aí, ele diz assim, o ar é dessa força sobre o que está na superfície do planeta Terra? Sim. Essa força é chamada de pressão atmosférica. Nós já estudamos sobre isso e você sabe que é muito importante a pressão atmosférica que protege a nossa Terra, não é verdade? E varia de acordo com a altitude, isto é, a altura de um local em relação ao nível do mar. Então, quanto mais alto, mais... Observe a imagem e perceba a pressão exercida em diferentes altitudes. Então, vamos lá. Diferentes altitudes. Então, menor coluna de ar, menor pressão atmosférica. Então, coluna, maior coluna de ar, maior pressão atmosférica. Então, quanto mais alto, mais sentimos a pressão atmosférica, né? Então, 750 metros de altitude aqui, ó. Olha o nível do mar aqui, embaixo. Então, a pressão atmosférica, ó. Então, quanto maior, quanto mais alto, mais você sente a pressão atmosférica, tá? Ainda, ele diz assim. Nas regiões situadas ao nível do mar, como as praias, a pressão atmosférica é maior, pois a coluna de ar é maior. Já no alto de uma montanha, a pressão atmosférica... Ah, é o contrário aí, ó, pessoal. Desculpa aí. Vamos lá. Então, quanto a pressão, quanto menor, quanto for mais baixo, maior a pressão atmosférica. Mais alto, menor. Tá? É o contrário. Então, ele diz que a pressão atmosférica é menor, pois a coluna de ar é menor. Portanto, quanto maior for a altitude de um local, menor será a pressão atmosférica. Então, quanto mais alto, é menor a pressão atmosférica. Então, quanto mais baixo, a pressão é maior, tá? Os profissionais que estudam o clima medem a pressão atmosférica utilizando um aparelho chamado de barômetro. Então, vocês gravem esse nome aí, porque a tia pode colocar na atividade avaliativa, tá? O nome do aparelho que mede a pressão atmosférica. Barômetro. Esse aparelho aqui, ó, que vocês estão vendo aí. Que tem no livro de vocês, tá? Então, é um conteúdo bem curtinho, não é muito grande, porque a tia tá só explicando o conteúdo pra depois passar a atividade, tá? Pra vocês não ficarem muito, muito acumulados, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que vocês gostem desse conteúdo, porque é um conteúdo bem interessante, ok? E deixo uma frasezinha do dia pra você que diz assim, pessoas esforçadas traçam futuros brilhantes. Então, eu acredito em vocês, sei que vocês são esforçados. E vamos nos esforçar cada vez mais, porque vocês sabem que nós estamos num ano difícil, mas que nós vamos vencer. Acreditando em vocês, ok? Boa aula pra vocês e até a próxima. Oi, oi, capitães do empreendedorismo e educação financeira. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando a nossa aula de empreendedorismo e educação financeira. Hoje, dia 21 de outubro, vamos continuar aí trabalhando o conteúdo de Brincando de Mímica, mas com uma atividade, né? Que na última aula nós realizamos aí a Brincadeira da Mímica. Eu tenho certeza que vocês se divertiram aí na casa de vocês. E aqui nós vamos também trabalhar a diversão sem gastos, tá bom? Sendo que estaremos realizando aí as páginas 53 e 54. Então, nessas duas páginas, nós precisamos estar colocando a data do dia 21 do 10, beleza? Então, bora começar a nossa aula? Vamos lá. Nós temos aí na página 53 algumas questões para discutir. Sendo que a primeira fala o seguinte, você se divertiu com essa brincadeira? Eu tenho certeza que vocês se divertiram muito aí fazendo a brincadeira da Mímica com a família de vocês. Outra pergunta, vocês tiveram algum gasto com essa brincadeira? Não, tivemos nenhum gasto. Mímica utilizou apenas nossos gestos. Então, a gente não utilizou nenhum real, nenhum centavo para nos divertirmos. Observando aí que nem sempre a gente precisa ter dinheiro para se divertir, tá bom? Agora, temos uma atividade aí, ó. Liste algumas atividades que você faz para se divertir, tá bom? É pessoal. Então, você vai colocar aí brincadeiras e atividades que você faz para se divertir. Às vezes você faz futebol, às vezes você faz algum tipo de luta, alguma brincadeira que você faz aí na sua casa com o seu irmão, com o seu primo. Então, você vai listar aqui várias brincadeiras, tá bom? Que você faz aí e se diverte. Atividades ou brincadeiras, tá bom? Abaixo, nós temos assim. Das atividades que você listou aqui em cima, ó. Quais podem ser feitas sem gastar nada? Escreva, também é pessoal. Então, você vai observar aqui, das atividades que você colocou aqui em cima, que você faz para se divertir, quais dessas atividades você não gasta nada. E aí, você vai escrever aqui embaixo, tá bom? Faz bem bonitinho aí. Depois que fizer essa atividade, né? Agora, a gente vai lá na página 54, onde nós vamos trabalhar aí, diversão sem gastos. Que legal, hein? Se divertir sem gastar, maravilha! Nós temos aqui, ó. Existem atividades que podemos fazer para nos divertir, sem que isso represente aí um gasto de dinheiro. Observe aí as imagens e assinale as atividades que você pode fazer para se divertir com os seus familiares e amigos sem gastar. Então, você vai observar aqui quais dessas atividades você não vai gastar, tá bom? Vai se divertir, mas não vai gastar. E aí, você vai marcar o xizinho, tá bom? Pausa aí com bastante atenção, marca o xizinho naquela que não gasta, ok? Voltando aqui, vamos conferir para ver se você marcou certinho? Será que essas crianças aqui brincando de cabo de guerra, elas gastam alguma coisa, se divertindo? Não! Aqui, ó. Crianças brincando aí de corridas bem dinâmicas, hein? Será que gasta dinheiro para você participar desse tipo de corrida? Gasta. Então, a gente não vai marcar o xizinho, né? Aqui, as crianças aí comendo frutas, a melancia, no caso. Será que gasta dinheiro? Depende, né? Às vezes gasta, às vezes não gasta. Mas também a gente vai visualizar aqui que é um gasto benéfico, ok? Tá se divertindo comendo algo que beneficia. E até mesmo comer frutas. Muitas das vezes nós temos os pés em casa, né? Manga, goiaba, coco. Então, muitas das vezes não temos gastos, ok? Por isso, vamos marcar o xizinho também. Andando de bicicleta. Será que essa família está gastando algum dinheiro aí, ó? Gastou muito aí para estar andando de bicicleta? Não, pode ter gasto na bicicleta, né? Mas a gente visualiza isso aí como um investimento. Porque gastou na bicicleta, mas é um investimento que você vai utilizar. A bicicleta não vai gastar mais. Sempre, toda vez que você vai utilizar, você não vai mais gastar. Gasta só para pagar e depois não gasta mais, né? Ok? E é o cinema. Será que você gasta e com a sua família é o cinema? Gasta. Então, não vamos marcar o xizinho. Aqui, jogar um futebol com a família, você gasta dinheiro? Não, né? Aqui no parque, gasta dinheiro para ir ao parque? Gasta. Então, nós não vamos marcar o xizinho. E aqui, as crianças brincando com o cachorrinho? Não gasta dinheiro. Então, nós vamos marcar o xizinho. Tá bom? E aí, tem alguma dessas aqui, ó? Que você realiza com frequência com a família de vocês? Eu tenho aqui, ó. Realizo com frequência, tá bom? E brincar com os cachorros também. Nós realizamos com frequência. E vocês? Entra no plantão e fala comigo aí. Quais dessas aí você realiza com a sua família? Pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Estamos concluindo aí a nossa aula de hoje. A gente trabalhou brincando aí de mímica. E também diversão sem gastos, ok? Observando aí que nós podemos ter diversão com os gastos sendo igual a zero. Olha que legal, que interessante, hein? Quanto menos gastos, melhor, viu? Na próxima aula, nós vamos trabalhar aí o você sabia. Você sabia aí sobre a diversão sem os gastos, ok? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Fala, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem fala é o professor Otávio Fernandes, professor de música do Instituto Alencar Freitas. Hoje temos uma aula de ritmo muito legal, muito interessante, onde nós vamos apenas usar dois copos de plástico e a música Dance in Mountain. Então, ela é bem simples e bem fácil. Nós vamos precisar apenas combinar algumas sequências de ritmos, ok? A primeira sequência, nós vamos fazer isso aqui, tá? Usar os copos e depois bater aqui, ó. Beleza? Mais uma vez. É isso aí! E depois nós vamos pegar esses copos e vamos aqui, ó. É essa sequência. Mais uma vez. E depois nós vamos bater. A terceira sequência é... É isso aí! Vamos lá! Vamos tocar a música Dance in Mountain e vamos fazer as três sequências. e vamos fazer as três sequências. 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 Vamos lá. 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 Beleza? Então, fica aqui o meu beijão para vocês e um abraço virtual. Até a próxima aula.